Adobe Illustrator, rotação de objetos e reflexão do objeto. Nós já vimos que quando você seleciona um objeto, um grupo de objetos, deixa eu fechar essas camadas, nós podemos pegar a ferramenta de seleção, selecionar assim, desta forma de bloco, eu vou agrupar, CTRL G, está tudo um grupo só, aí eu posso dar o botão direito aqui, transformar. Posso transformar a escala, eu posso transformar o tamanho, então a escala, basta que eu selecione, vem aqui assim e eu aumento, beleza? Para fazer a rotação, basta que eu posicione o mouse próximo dos cantos e quando aparecer esta setinha aqui, a gente faz a rotação, nós também já vimos nas primeiras aulas, ok? E para você fazer, refletir, refletir é você trocar de ordem, nós temos aqui, transformação, nós temos aqui, reflexão, refletir, então refletir na horizontal, você pode dar um preview aqui já para ver, ou na vertical, né? Ó, ok, na verdade estaria errado aqui, né? Seria o desenho dele diferente, na horizontal você virar ele assim, e vertical é assim, de cima para baixo. Beleza, você poderia fazer isso por aqui, mas o Illustrator tem a ferramenta aqui, ó, então nós podemos rotacionar, quando eu clico no rotação, não preciso pegar os pontinhos, basta que eu clique em cima e rotacione, então, para a forma que eu quiser. Se você deixar o Shift pressionado, ele vai ângulo a ângulo, ó, deixando como você prefere, ok? Eu vou deixar aqui, e a ferramenta refletir, então você clica aqui, e ó, eu reflito para 90, digamos aqui, ó, 90 graus, por outro lado. Então você não precisa mandar botão direito, basta que você faça isso aqui. Então são ferramentas bem simples, né? Eu já te digo que praticamente eu não uso, eu estou acostumado com o botão direito, venho aqui, botão direito, transforma, e você faz o que você quiser por aqui, ok? Muito bem. Então nós também temos essas ferramentas básicas aqui, né? Nós temos a ferramenta de escala, então para você aumentar ou reduzir o tamanho, se você quer proporcionar o Shift pressionado, aí nós temos aqui a ferramenta de chair, que é você inclinar, fazer uma inclinação muito louca, ó, e temos ainda o Reshape Tool, né? Que é para a gente modificar, então, a postura do objeto aqui, ó, Reshape Tool. Então para isso nós temos que ter a ferramenta selecionada, eu vou pegar aqui um objeto que eu queria trabalhar, então eu posso modificar aqui apenas aquele objeto, tá? Mesmo que esteja ele agrupado, ok? Muito bem. Então essas são as ferramentas básicas aqui do Illustrator, e espero que você pratique, para que tenha melhor entendimento, e é isso aí. Vejo você no nosso próximo tutorial.